E a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 47 anos por descumprimento de medida protetiva de urgência na cidade de Águas Formosas, do Vale do Mucuri. Segundo as investigações, o suspeito seria usuário de drogas e ameaçava constantemente a mulher para obter dinheiro do benefício do irmão dela. Ivan Duarte está de volta com esse caso, Ivan. É exatamente isso, Saulo. A prisão aconteceu ontem. A equipe policial verificou que mesmo com este suspeito sendo intimado várias vezes e ciente da ordem de que ele deveria manter distância da ex-mulher e do cunhado dele, o homem permanecia no imóvel insistentemente. Este cunhado do suspeito é uma pessoa com deficiência e mesmo assim o homem o ameaçava regularmente. De acordo com o boletim de ocorrência, quem acionou a polícia militar foi a própria ex-mulher do suspeito. Ela disse que era coagida frequentemente a recolher o benefício do irmão para que o homem pudesse utilizar este dinheiro com a compra de entorpecentes. Ele também desrespeitava e por isso foi preso a medida de distanciamento exibida pela justiça, expedida, aliás, pela justiça. O investigado, então, responderá pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, que é urgência, aliás, que é previsto na lei Maria da Penha e ele já foi encaminhado para o sistema prisional. Saulo. Ok, Ivan. Obrigado pelas suas informações, sua participação hoje à noite. Boa noite para você e um bom fim de semana, viu?